E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar um bombom de maracujá que ficou uma delícia, sem lactose. O maracujá é uma ótima fruta, além de conter vitaminas A do complexo B e C, ele também contém alguns minerais, como o cálcio e o ferro, e ele também ajuda na pressão sanguínea. É uma ótima opção pra quem tá em casa e tem muita ansiedade, porque ele é um ótimo calmante. Então, o leite que eu usei é o leite de coco. Eu uso muito ele porque eu tenho intolerância à lactose, é um leite muito prático e barato de comprar em supermercado, mas se você quiser usar leite de vaca, não tem problema. Também se quiser usar leite de aveia, leite de amêndoas... Olha, essa receita tá imperdível. Assim que eu coloquei a foto no Instagram, muita gente veio comentar falando que tava com uma cara ótima. Então, bora lá pra receita. Bom, pra começar a receita, eu vou usar um maracujá, aí a gente despeja ele todo aqui no liquidificador. E eu vou usar um vidrinho de leite de coco, mas você pode usar também uma xícara de leite de coco. Meia xícara de açúcar demerara. E agora eu vou dissolver aqui minha gelatina sem sabor. Cada pacotinho tem uma instrução como dissolver, então tem que ler e despejar no liquidificador. E pro bombom, eu vou colocar um pouco de óleo de coco e chocolate 70% pra derreter. Agora eu peguei umas forminhas de cupcake e vou passar um papel manteiga pra colocar o chocolate. Se tiver forminha de silicone, seria o ideal. Aí depois de uns 5 minutos no freezer, só pra congelar mesmo, a gente vai colocar o mousse. Ó, eu deixei uns 10 minutinhos no freezer, tá durinho, não tá tão consistente, mas aí já dá pra colocar o chocolate em cima. Depois de colocar a calda por cima, vou levar no freezer de novo em torno de 1 hora e já vai tá pronto pra desenformar. Bom, então foi isso, gente. Espero que vocês tenham curtido a receita. Então deixe seu like, se inscreva, compartilhe com aquela pessoa que ama um mousse de maracujá. Eu tenho certeza que ela também vai amar a receita. Beijo a todos! E aí